Se a sua internet não está ajudando, essa dica sim vai ajudar você. Salve, salve meus amigos! Aqui é Alex Coimbra e foi liberado no começo desse mês de fevereiro em acesso antecipado o aplicativo YouTube Go. Tá, mas o que é o YouTube Go? É o mesmo YouTube que você já conhece, porém você pode baixar os vídeos para assistir offline. Olha que legal! Com isso você não gasta seu 3G, não gasta seu 4G e não precisa ficar se preocupando se na hora que você quer assistir aquele vídeo legal lá do YouTube, se tem internet disponível no lugar que você está ou não, porque o vídeo já vai estar na memória do celular. Você quer saber como é que faz? É bem fácil! E o aplicativo YouTube Go foi criado pelo próprio Google, então não tem nenhuma gambiarra, pode fazer o processo todo sossegado que é 100% confiável. Antes de continuar, quero dizer que aqui tem vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, sempre com dicas sobre tecnologia e economia, além de análises de produtos e serviços que facilitam a sua vida digital. Então, se você curte essas dicas, deixa seu like para eu saber que você está gostando e se inscreve no canal para não perder as próximas atualizações, hein? YouTube Go! Bem, por enquanto esse aplicativo é exclusivo para Android e para começar a usar agora esse aplicativo, basta você entrar na Play Store e pesquisar lá, YouTube Go. E aí é só instalar, olha que fácil! Depois que você já baixou e instalou o YouTube Go, entra normalmente no aplicativo e pesquisa um vídeo que você queira assistir. Quando você escolher o vídeo, vão aparecer duas opções, assistir o vídeo ou baixar o conteúdo. E você ainda terá a opção de escolher a qualidade do vídeo, o que impacta diretamente no consumo de internet e também na memória do celular. Aí depois que você fizer o download, o vídeo vai ficar disponível dentro do aplicativo YouTube Go na pasta Salvos. Outra coisa legal é que você pode compartilhar os vídeos que você baixou por Bluetooth com seus amigos que também tenham o aplicativo YouTube Go. E prontinho, viu que simples? Agora conta aqui para mim no comentário qual o primeiro vídeo que você vai baixar para sempre ter aí na sua memória do seu celular. Espero que a dica tenha sido útil. Eu estou indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você. Tchau! Tchau!